Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra trazer pra vocês uma nova série aqui de After Effects Mas então hoje eu vou ensinar a vocês como começar um projeto aqui no After Effects Mas então é isso aí, vamos começar logo a pausa vinheta Bom galera, antes de tudo, a STEC já está fazendo vídeo de After Effects no canal também, no canal lá Então vão lá conferir, cliquem no card que está aparecendo agora ou vão na descrição para ver a playlist Mas então, começando aqui galera, aqui essa é a interface do After Effects, é bem complexa aqui E tem vários efeitos e tudo mais que eu ainda não descobri todos E eu estou vendo algumas vídeo-aulas no YouTube para saber direitinho E quando eu achar alguma coisa bem legalzinha, eu passar aqui pra vocês Mas então galera, começando aqui, para importar um arquivo pra cá É, antes de tudo, a gente vai vir em projeto aqui na nossa aba, né E aí aqui a gente vai vir em composição e em nova composição Ou a gente pode clicar aqui em nova composição Ou também, se você preferir, pode usar o atalho de teclado que é o Ctrl N Então aí aqui a gente vai pegar a composição e vai pegar a cor que a gente quer Então aí aqui branco, né Ok E aí pegou a cor branca aqui, né Inclusive a gente pode mudar aqui a cor do After, né Então aí aqui galera, para mudar o fundo dele, né A gente vai vir em editar, em aparência E aí aqui a gente tem o brilho, né Que é isso daqui, que é pra deixar ele mais claro ou mais escuro Aqui é para mudar a cor dos botões, né Para dar uma diferença Então aí aqui temos o indicador de foco também, né Que não aparenta fazer nada, não está mexendo em nada aqui Para mexer aqui a gente vai vir aqui no brilho, né Se o seu tiver assim, mais ou menos Se você quiser escurecer, você pode vir e colocar assim, né E tem várias outras coisas que você pode fazer aqui no After, né Eu sempre deixo no mais escuro Porque é, eu gosto mais Fica, pra mim fica mais bonito E você também não confunde tanto as cores, né Então aí aqui a gente, para importar um arquivo A gente vai vir em arquivo Importar e arquivo Ou você pode dar dois cliques aqui, né Dar dois cliques você pode importar o arquivo que você quer, né E aí aqui a gente vai arrastar pra baixo aqui E então aí aqui a gente pode fazer várias modificações aqui, né Então eu estava gravando outro negócio aqui Outro vídeo E deu esse mesmo erro aqui Que não está deixando eu Modificar o tamanho, né Do arquivo Ele fica só com um frame de duração Como vocês podem ver aí Não estou conseguindo mudar isso, né Está bem ruimzinho mesmo Eu tive que reiniciar o programa Pra voltar a funcionar E aí aqui agora não está funcionando novamente Eu tenho que fazer de outro jeito aqui Mas então aí aqui vocês tem as coisas Tudo certinho, né Então até que vocês podem ver que fica bem organizado Se vocês quiserem fazer outra coisa Vocês podem mexer Nas configurações aqui do After mesmo, né E eu acho bem legal, né Mas Você tem várias opções aqui Nas coisas, né Aqui você pode abrir um novo projeto, né Você pode estar trabalhando em um Você fez coisa errada Você pode ir para outro projeto Inclusive aqui eu tenho que Excluir aqui esses dois Então vou excluir aqui Pra vocês verem que Resmunga do After mesmo, né Então aí aqui eu estou arrastando um arquivo pra cá Então eu arrasto E arrasto de novo aqui embaixo Ele funciona normalmente, ó Como vocês podem ver aí Se eu jogasse daquele outro jeito Se eu importasse pelo After Ele ia ficar... Então o arquivo não ia ficar bom Então eu tenho que Sempre que eu vou fazer alguma coisa no After Eu tenho que arrastar o arquivo Do meu explorador de arquivos Do computador pra cá Senão aí o arquivo não Não fica editável Fica ruim O After não aceita Não sei o porquê Mas então aí aqui Temos vários controles, né Temos também... O After também não é tão bom Para utilizar arquivos de áudio Ele é mais para vídeos mesmo Então... É... Fica bem legal Os efeitos que tem, né Mas então é isso aí, galera No... Nos próximos vídeos Eu farei Algumas coisas Sobre as ferramentas Mais tutoriais De como fazer as coisas E aqui também Se você mexer por aqui E não segurar o Shift Vai desregular tudo A proporção da sua imagem Então você segura o Shift E aumenta ou diminui a imagem, né Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Compartilhar o vídeo com seus amigos Se inscrever no canal E é isso aí, galera Muito obrigada por terem assistido Ah, e se você estava pensando Que esse vídeo aqui Eu iria fazer Para ensinar alguma coisa de tutorial Não É só um comecinho Só de After mesmo, né Mas então é isso aí Muito obrigada por terem assistido E fui Se você ainda não é inscrito Clique no botão Inscrever-se E se você já é inscrito E gosta dos meus vídeos Deixa seu joinha E compartilha com seus amigos